Seis horas, sete minutos e olha só, mais de 500 quilos de drogas foram apreendidos em um caminhão que supostamente transportava eletrodomésticos. A gente volta com a Denise para saber mais informações. Denise, o caminhão deveria estar transportando eletrodomésticos, mas era droga. Isso mesmo, Guilherme. O caminhão, o caminhoneiro transportava no caminhão baú aí uma carga de eletrodomésticos, só que aí quando ele foi parado pela Blitz, lá na BR-153, perto de Morrinhos, quando foi abordado pelos policiais rodoviários federais, ele ficou muito nervoso. E foi esse nervosismo que chamou a atenção dos agentes. Quando eles começaram a vistoriar o caminhão, o condutor acabou confessando que estava dirigindo sob efeito de anfetamina, que é um tipo de substância estimulante. No interior do veículo, eles encontraram 10 quilos de maconha e 6 quilos de cocaína. Mas não só isso. No compartimento de carga, estavam escondidos mais 500 quilos de maconha em meio aos produtos que eram transportados. O motorista disse que pegou essa droga em São Paulo, capital, e levaria até a cidade de Imperatriz, no Maranhão. A gente vê as imagens aí dos policiais vasculhando as caixas, encontrando lá os tabletes de droga. O motorista, então, contou que para fazer esse transporte de São Paulo até o Maranhão, ele receberia 45 mil reais. Esse motorista foi preso, levado para a delegacia e toda essa droga é apreendida. Segundo a polícia, os entorpecentes foram avaliados em cerca de 1 milhão de reais. Guilherme. Muito bem, informação que sempre acontece e é impressionante a criatividade de cada um deles para esconder a droga e carregá-la. E a polícia salvando vidas, como sempre, essa droga que iria gerar muita morte. Enfim, muito obrigado, Denise, pelas informações. Felicidades em Jicarais. E aí E aí E aí E aí